Boa noite. Boa noite. Eu mandei uma, fiz um super chat, você não me respondeu lá da lei do Bill, mas tá tranquilo. Desculpa, velho, me perdoe. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer a pergunta que eu tinha feito também já a pergunta da DV, né, 350. E eu fiz uma outra pergunta sobre a Scrum, né, DV 350 foi uma chateação, porque acho que era uma moto ideal pra mim, né. Eu que sou de São Paulo, São Paulo é complicado, porque a gente tem muito trânsito, tudo. E São Paulo não é que nem, de repente, São Paulo e Rio, a gente não pode escolher simplesmente a moto que a gente gosta, né. Sou apaixonado pela Duke 390, só que seguro dela aqui, no meu perfil, 6 mil reais. Por exemplo, na mesma seguradora, tem o da Iron 883, que apesar de uma moto excelente, eu gosto muito dela pra pegar estrada, mas na cidade de São Paulo é péssimo, é péssimo caminhão, né. Mas o seguro da Samyari custa quase 150 reais, entendeu. Então, por exemplo, uma Tiger da Triumph, essa moto aqui do amigo meu, comprou, ficou 7 horas com a moto, né. São Paulo não. Então, a gente aqui em São Paulo, a gente pode só escolher a moto que a gente gosta, a gente tem que escolher a moto que é menos roubada. É verdade. Pelo menos uma MT-03 também é muito roubada. Enfim, e a Scrum é um modelo estiloinho que eu gosto, e esses modelos Scrum geralmente não é muito roubada, né. E você sabe me dizer se ela vem pro Brasil, até porque deve ser uma boa moto pra enfrentar a buracada que a gente tem aqui em São Paulo, que tá demais, né. Mas o meu sonho ainda é o ideal, seria a DV350, né, pelo jeito, que é boazinha pro buraco e é uma minha cilindrada pra pegar estrada, né, que eu gosto de pegar estrada, porque eu não tô pegando muito, né. Eu tive a N-Max, mas batia muito o cursor, você vê que eu pulo de moto de uma volta pra outra. Pra me dar ajuda a ver se, e eu tô pensando agora até pegar parte, mas de preferência eu vou, vou ver se eu, eu vou, eu vou, eu queria saber se a Scrum, a Scrum 411 vem pro Brasil ainda esse ano. Abraço. Roger, um beijo pra você, obrigado pelo cincão, tô vendo aqui que você me mandou, obrigado, e desculpa eu não ter respondido lá na live do Bill. Olha, o que eu conversei com o Rick, o Rick tem uma fonte muito grande, muito boa, né, muito importante dentro da Royal, e de acordo com o Rick, ele disse que a Scrum vai ser a primeira moto a fabricar aqui no Brasil, da Royal, lá no parque da Dafra, tá, em Manaus. Então a Scrum 411 será a primeira moto a ser fabricada aqui no Brasil, não será esse ano, parece, pelo que o Rick falou, parece que será fabricada no ano que vem, logo no início do ano que vem, acho que ele falou março, se não me engano. Mas pode ser que seja adiantado, não sabemos, tá, o que o Rick falou é que essa moto ela vai ser fabricada aqui no Brasil, a Scrum 411, que ela tá bem bonita, o Rick falou que ela tá, eu vi o painel, que é o mesmo painel da Meteor 350, eu achei legal, eu não gostei da moto, tá, eu achei a moto preguiçosa da Royal, a Royal poderia ter colocado em escapamento tipo moto scrambler mesmo, ter feito algumas modificações mais significativas, que eu ia achar linda. Mas os caras ficaram preguiçosos, só tiraram aqueles ferros lá da Himalaya, colocaram os plásticos e tá tudo certo. É uma Himalaya pelada e com um painel de Meteor 350, fizeram bem bolado, né, pra muitas pessoas vai ser legal, o Rick disse que vai ser sucesso, porque muita gente que não tá afim daquele ferro todo da Himalaya vai gostar da Scrum. E o jeito é esperar, viu, Rogério, o jeito é esperar porque parece que essa moto só vem no ano que vem. Pode ser que a gente tenha uma novidade até o final do ano, mas o ideal é esperar, cara, tá, vem sim, vem pro Brasil. De acordo com o Ricardo do canal Papo na Moto, ela virá sim, mas no início do ano que vem, pode ser que nós tenhamos alguma boa notícia no final desse ano. Mas, cara, pelo que eu sei, tá, a Royal, ela tá com problemas de logística das motos. E não, eu vou defender a Royal, tá, vou defender, vou defender porque, cara, até eu tava na expectativa, e aí é uma expectativa pessoal, pessoal mesmo, da chegada do lançamento na Índia no primeiro semestre da Meteor 650, ou o nome que forem dar, né, a gente ainda não sabe, eu tô chamando ela de Meteor 650. Só pra você ter ideia, eu irei receber uma moto dessa, pelo meu patrocinador, Royal Winfield Campinas. Eu vou testar, vou viajar, vou fazer os testes totais com essa moto. Então, a minha expectativa é que ela já tivesse sido lançada na Índia no primeiro semestre, e era isso que eu falava no ano passado. Seria lançada no primeiro semestre. E era o que muitos canais já tinham anunciado aqui, porque era essa a expectativa. Lançamento da Meteor 650 no primeiro semestre, a Classic 350 já estaria sendo vendida no primeiro semestre de 2022. No segundo semestre, a Meteor 650 estaria aqui no Brasil sendo vendida. Esse era o plano da própria Royal India. O que aconteceu? Teve a Omicron lá na Índia, lockdown, as fábricas da Royal tiveram que fechar, isso gerou um problemão com o problema logístico, os insumos que ficaram escassos, tanto que, um problema pra vocês verem como os insumos impactaram na fabricação das motos da Royal, é que agora o Tripper, que é aquele GPS que vem na Meteor 350, agora é opcional. Não é mais de série. Por quê? Porque os semicondutores estão escassos. A Royal não conseguiu uma quantidade de semicondutores suficiente pra fabricar todas as Meteor com aquele Tripper. Tanto as Meteor quanto as novas Himalaia. Então agora o Tripper, ele é opcional. Pois é. Isso impactou em toda a cadeia produtiva da Royal. Então, sim, é uma defesa que eu tô fazendo da Royal, pra vocês entenderem que o lockdown impactou demais na Royal. No final do ano passado, no início do ano, todo o lockdown, todo o problema que tiveram lá na Ásia, que foi recente, né? E isso acaba afetando todos os lançamentos, toda a cadeia produtiva, as demandas reprimidas na Índia, porque a Royal, ela vai, primeiro, suprir a demanda da Índia, demanda da... E aí, em tese, da Europa, da América do Norte, a gente vem depois, galera. A gente não é prioridade pra Royal Índia. Então a gente acaba ficando aí com a raspa do tacho. E aí, o que que eu observei? Demora das motos, a Classic 350 ainda não foi lançada, que a gente tava na expectativa do lançamento no primeiro semestre, já passou o primeiro semestre, e nada. Então, o que que eu estou enxergando? Classic 350 pode ser lançado agora, no segundo semestre aqui no Brasil, e todo o restante ficou para o ano que vem. Esse é o meu entendimento. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.